O som de ainda cedo dormir Vai a intenção de ouvir nosso som e acordar sorrir Serenha tem o mar, mas quer cantar na praia Rio na praia, peixe, mas é o mar que anda Chega sem padrão, relaxa no tom, vai te conduzir Faz pra mim no tom, deixa ser batom e ainda rindo-se Serenha tem o mar, mas quer cantar na praia Rio na praia, peixe, mas é o mar que anda Serenha tem o mar, mas quer cantar na praia